Graça o nosso aplauso, nossa querida Adriana Brindas! Adriana Brindas! Adriana Brindas! O último ato. Por longo de 16 anos, você iluminou a Raias do Brasil, fez sorrir, fez chorar, fez a arquibancada ficarem de pé e mobilizou emoções, além do São João. Hoje não é dia de falar de feitos, de conquistas, de prêmios. Seu nome é São João, fala com esse sol. A CIDADE NO BRINDAS A CIDADE NO BRINDAS Música 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 A Adriana hoje Música 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 Música